Nesse dia 21 de março de 2023, o município de Coronamacedo completa 58 anos de emancipação político-administrativa. Porém, sua história é um pouco mais longa do que isso. No ano de 1891, mais precisamente no dia 8 de dezembro de 1891, é fundado o então patrimônio de Nossa Senhora do Rio Verde, que foi o primeiro nome de Coronamacedo. O patrimônio é formado, ele recebeu esse nome em virtude de toda essa localidade na época pertencer à Itaporanga, que tinha o nome de São João Batista do Rio Verde. Então, o nome patrimônio de Nossa Senhora do Rio Verde, que o local recebeu, em alusão ao antigo nome de Itaporanga. Posteriormente, no local, foi erguido um cruzeiro, onde eram rezados terços, quinzenalmente, e logo em seguida, foi construída uma capela, uma pequena capela no local, no qual os antigos moradores deram o nome de Capela de Nossa Senhora da Conceição. 8 de dezembro, também, é o dia mundial de Nossa Senhora da Conceição. Então, por esse motivo, todo dia 8 de dezembro aqui no município, também é comemorado o dia de Nossa Senhora da Conceição, que é exatamente no dia da fundação do então povoado de Coronamacedo, que na época recebeu o nome de Patrimônio de Nossa Senhora do Rio Verde. Depois de algum tempo, o local passou a ser chamado de Patrimônio de Nossa Senhora da Conceição, também é uma alusão ao nome da antiga capela que os antigos moradores construíram, Capela de Nossa Senhora da Conceição, e por esse motivo colocaram o nome também no patrimônio, logo em seguida, de Patrimônio de Nossa Senhora da Conceição. Dentro das primeiras famílias que povoaram o antigo local, podemos citar as famílias de Antônio Batista Veiga, Pedro Américo da Veiga, Francisco Garcia e Calixto Cremente de Almeida. Esses familiares vieram do estado de Minas Gerais em busca de terras férteis para agricultura. Aqui se instalaram, incentivando a agricultura que predomina até os dias atuais no município de Coronamacedo. Um fato triste aconteceu na então localidade, naquela época, no final do século XIX, por volta do ano de 1893, quando por essa localidade passa o então almirante Custódio José de Mello. Custódio José de Mello era o líder da revolta da armada que acontecia no Rio de Janeiro, e sua passagem aqui nessa localidade provavelmente aconteceu no ano de 1893, quando Custódio rumava do Rio de Janeiro ao sul do país. Então tudo indica que nessa viagem que Custódio fez ao sul do país, ele passou por essa localidade e cometendo algumas arbitrariedades contra os antigos moradores do povoado. Por esse motivo, por essa revolta que Custódio fez aqui no local na época, os antigos moradores colocaram um apelido no local que predomina até os dias atuais, muitas pessoas ainda lembram, o apelido de revolta. A elevação do antigo povoado a distrito de Itaporanga ocorreu no ano de 1910, após os moradores da então localidade, cerca de 100 famílias, mais ou menos umas 100 famílias que habitavam aqui no local na época, eles fizeram um abaixo-assinado, falando sobre as dificuldades que encontraram aqui no local, como registro civis, que o cartório era muito longe para ir em Itaporanga, fazer os registros civis de nascimento, de casamento e de óbito. Então, dentre outras coisas, eles colocam nesse abaixo-assinado sobre essas dificuldades e ainda apontam que no local existia um prédio que eles podiam ceder para o novo cartório, assim, diminuindo a distância para esse tipo de registro até o município de Itaporanga. Então, eles colocam nesse abaixo-assinado essas dificuldades e pedem a mudança do local para o distrito de Itaporanga. Com isso, o local ganharia um cartório e as coisas facilitariam para os então antigos moradores do povoado de Coronel Macedo. Em 1910 também, morre Joaquim José de Macedo, que era conhecido como Coronel Macedo, era uma pessoa de muita influência aqui na região na época, ele era um político, ele era um militar, tinha muita influência aqui nessa região na época. Então, ele faleceu no dia 8 de setembro de 1910 e juntamente com esse abaixo-assinado dos moradores, o então deputado Acácio da Piedade, um deputado de Itapevo, ele lança um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um projeto de lei número 42, pedindo a mudança do local para o distrito de Itaporanga, dentre outras coisas, também para homenagear Joaquim José de Macedo, que havia falecido recentemente. Então, Acácio, ele apresenta esse projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e oficialmente, no dia 23 de dezembro de 1910, o local passa a se tornar distrito de Itaporanga, de acordo com a Lei 1239, de 23 de dezembro de 1910, ficando a lei com o seguinte texto. Fica criado um distrito de paz no município e comarca de Itaporanga, sobre a denominação de Coronel Macedo. As suas divisas serão as seguintes. Começando na Serrinha, na estrada do Taquari para Itaporanga, onde dividem os distritos desta com a daquela localidade, até o córrego do Lajadinho. Seguem por esse córrego, acima, até a sua nascente, e dali seguem rumo direito ao espigão que verte para o ribeirão do Lajado, entre este e a morada de Francisco Rodrigues Pimentel, seguindo rumo direito ao cafezal de Victorino Pereira Garcia, continuando até o ribeirão branco, passando pelo lado de cima da viúva de Antônio Pedro, e continuando até encontrar a divisa do distrito de Itaporanga, e por esta até a estrada de Itaporanga, para Itaporanga, na Serrinha. Onde começaram essas divisas. Então o local permanece como distrito, até ali os meados das décadas de 60, e oficialmente, no dia 21 de março de 1965, o então município de Coronel Macedo é instalado, sendo seu primeiro prefeito, João Teodoro, e o primeiro vice-prefeito, Vitorino Soldeira. Primeiro vice-prefeito. Desde então, o local é o município, e nesse 21 de março de 2023, o local do município de Coronel Macedo faz 58 anos de emancipação político-administrativa. Então eu espero que com esse pequeno resumo sobre um pouco da história do município, a gente possa transmitir para vocês um pouco de conhecimento a respeito da história local, e a gente parabeniza o município de Coronel Macedo por seus 58 anos de história e 131 anos de fundação.